Meu nome é Caio Miller, tenho 23 anos, sou de Belém do Pará, já moro aqui na Universidade de Límero desde abril de 2013 e tem sido uma experiência muito boa. Eu comecei como estudante, estudando inglês aqui no Centro de Línguas e hoje eu faço parte do quadro de funcionários da Universidade. Bem, o que eu tenho para dizer na Universidade é que é um campus maravilhoso, a gente tem um campus gigante aqui que parece uma cidade, a gente tem todo tipo de instalação possível aqui, a gente tem o maior complexo esportivo indoor do país, com quadra de futebol, quadra de basquete, a gente tem academia, piscina olímpica, a gente tem cinco acomodações aqui dentro do campus, a gente tem alguns bares, restaurantes, algumas festas acontecem dentro do campus, então é um ambiente muito legal. São praticamente três a quatorze mil estudantes, então a gente tem uma oportunidade muito boa de se enturmar tanto com os irlandeses, que é a grande maioria, também com estudantes internacionais, como a gente. Então eu tenho muito amigo francês, espanhol, árabe saudita, todos os lugares do mundo você consegue fazer amizades aqui, o que é bem legal, essa troca de cultura. O campus é um campus bem seguro, segurança aqui é 24 horas, aqui é tudo muito bem organizado, tudo muito limpo. Eu sei também que a universidade está entre as 30 melhores em relação ao meio ambiente, então a gente tem um campus muito arborizado, tem muita área verde, o que é bem legal, a gente consegue sentir uma diferença muito grande de respirar um ar puro de quando a gente está no centro da cidade, então é uma coisa bem legal também. A Universidade de Limerick fica a cinco quilômetros do centro da cidade, de Limerick, que é bem interessante, é a terceira maior cidade da Irlanda, apesar de que dentro do campus a gente tem toda a infraestrutura possível, então a gente tem supermercado, a gente tem bares, restaurantes, ao redor da universidade a gente também tem shopping center, McDonald's, cinema, então a gente tem toda a infraestrutura que a gente necessita dentro da universidade e ao redor. Mas a gente também tem a cidade que fica a cinco quilômetros, onde a gente tem também uma outra grande variedade de bares, restaurantes, shopping centers, a gente também tem alguns museus bem legais para visitar nas cidades. Além disso, Limerick, a gente está perto de todos os principais pontos turísticos da Irlanda, então a gente está aqui pertinho do Cliffs of Moher, a gente está pertinho das principais atrações. Além disso também a gente está conectado com toda a Europa, aqui perto da universidade a gente tem um aeroporto chamado Shannon, que fica a 20 quilômetros de distância da universidade e ele liga para os principais destinos da Europa, como por exemplo Londres, que fica a 40 minutos daqui. Então isso é bem legal também, apesar de a gente estar aqui na Irlanda, não morando na capital, a gente tem acesso a tudo que a Irlanda oferece e também a Europa. Então é super tranquilo, é super fácil e bem barato de viajar. Então aqui eu, os meus amigos, outros alunos brasileiros, normalmente a gente costuma viajar muito durante os finais de semana ou feriado, a gente consegue passagens bem baratas, consegue fazer viagens aqui pela Espanha, França, Portugal, o que é bem legal, né? Que a gente venha para cá aprender o inglês, a gente vem com o objetivo, mas a gente acaba conhecendo boa parte da Europa, acaba fazendo muitas amizades, o que eu acho que é um grande diferencial daqui da Irlanda pelo fato de estar na Europa. O Centro de Línguas faz parte da Universidade de Limerick, onde eu estudei e trabalho. O Centro de Línguas é bem moderno, eu gosto muito daqui pelo laboratório que a gente está agora, que é o LRA. É um laboratório específico para línguas, então a maioria dos alunos vem aqui para aprender o inglês, é um laboratório específico, então a gente tem filmes, livros que os alunos podem consultar e além disso também você pode estudar outras línguas. Então tem muitos alunos aqui irlandeses, de outras nacionalidades que vêm para estudar, por exemplo, espanhol, francês e todo esse material é disponibilizado aqui no nosso laboratório. Para os alunos brasileiros que estão vindo para cá, mesmo aqueles que não precisam de inglês, eles também têm o nosso suporte aqui, caso eles venham necessitar. Então durante a época de prova, precisa de algum trabalho e ele realmente está precisando do inglês, ele pode vir até o laboratório para estudar, ele tem os nossos staffs aqui que estão prontos para ajudar no que ele precisar para que ele possa desenvolver o inglês dele melhor, para refletir na parte acadêmica, que é bem importante. Desde a minha chegada aqui no Universidade de Limerick, eu sempre fui super bem recebido. A primeira semana eu já fiz vários amigos, na época que eu cheguei tinha poucos brasileiros ainda e todo mundo foi muito bem receptivo, eu sabia que eu era brasileiro, todo mundo realmente queria fazer parte do meu ciclo de amizade, queria me convidar para jantar, para sair, o que foi bem legal. A todos os brasileiros que estão pensando em vir para cá, vocês vão ser todos muito bem vindos, tanto os irlandeses como os estantes internacionais adoram brasileiros, adoram fazer amizades com a gente, adoram a nossa cultura, a nossa comida, adoram jogar futebol com a gente. Então para todos vocês que estão escolhendo para onde virem, eu recomendo a Universidade de Limerick, é realmente uma das ótimas opções, você não vai se arrepender de vir para cá. E eu vou estar aguardando todos vocês que vieram para cá, uma boa sorte na decisão de vocês, a gente sabe que essa decisão pode mudar a vida de vocês para sempre. Então para quem vier para Limerick, seja super bem-vindo e a gente se encontra por aí. Música